A nossa equipe chega no gabinete do delegado do terceiro dígito policial da cidade de Timon, no estado do Maranhão, o delegado Michel Sampaio. É que ele acaba de enviar para o presídio de segurança máxima daqui, Jorge Vieira, dois homens. Eles foram presos e um menor apreendido, Laílson e Eduardo, além de NC de 16 anos. Eles foram presos exatamente com drogas. Foi no bairro Novo Tempo que tudo aconteceu? Exato. Dada a denúncia promovida por moradores do bairro Novo Tempo, a equipe de investigação aqui do terceiro dígito promoveu uma diligência. Esperávamos tão somente fazer um levantamento de uma casa. Quando então os investigadores se depararam com os dois indivíduos, justamente com o adolescente, realizando comércio em via pública de drogas. Eles correram, deixando ao chão jogado alguns invólucros contendo maconha, se esconderam dentro de uma casa. Nessa casa, os policiais, obviamente, a invadiram, pegando em flagrante delito esses indivíduos que estavam com drogas ao bolso, aos bolsos da causa, bem como em parte da casa também, em parte da droga, alguns invólucros a mais. Foram apreendidos, creio eu, que 41 ou 40 invólucros de maconha prontos para venda e cerca de R$ 80 ou R$ 79 de dinheiro em espécie, totalmente trocado. Delegado, esses homens que foram presos, esse menor apreendidos, eles com passagens na polícia? Creio eu que o Lailson Reis de Oliveira já esteve aqui pela prática de um crime de menor potencial ofensivo e é investigado também pela prática de autoria de crime de roubo. Então, já constitui um indivíduo já investigado. Os dois maiores foram presos, autuados pela prática de crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, bem como pela prática de crime de corrupção de menores, sendo aí majorada uma pena bem alta em desfavor dos mesmos. O menor foi encaminhado à promotoria da infância e juventude, onde o promotor local vai tomar as devidas providências. O delegado do 3º Distrito Policial da cidade de Timão, no estado do Maranhão, falando da apreensão de um menor de 16 anos e a prisão de dois elementos, eles estavam com entorpecentes. Na lente e na tela da poderosa TV Antena.